Eu até peguei essa pedra de tanto medo que eu tô. Eu também tô com muito medo, irmão. Eu vi uma mulher passando bem ali, com chapéu de blusa, muito feia. Eu tô com muito medo dela. Verdade, ela tava ali perto do lago, né? Bem perto do lago, andando. A guarda já sumiu, cadê ela? Ai, eu até peguei essa pedra aqui, ó. Porque qualquer coisa, dá pra mim jogar alguma coisa perto do lago e ela se assustar e fugir. É, ela se assustar e fugir do nada. E daí a gente deixa, e daí ela deixa a gente parte por enquanto aqui. Mas ela não mexeu com a gente. É, ela não mexeu. Deve ela ser alguma, alguma, alguma negócio, é, bem bozinha. Será? Deve ela ser bozinha e ela quer ver os peixes aqui. Por isso que ela tá vestida de bruxa? Porque eu acho que hoje, irmã, hoje não é coisa de... assim? Hoje não é? É o que, irmã? Halloween? É Halloween. Hoje não é Halloween não, Laira. Então, esqueça aí, o que tá acontecendo? Não sei. Hoje não é Halloween. O Halloween não chegou ainda. Mas ela tá vestida com chapéu de bruxa. Não deu pra enxergar tanto, mas tem uma mulher. Tá gravando, produção? Sim. Tem uma mulher aqui perto do lago com chapéu de bruxa. E a cara dela é muito estranha. Por isso que eu tô gravando e a minha irmã tá aqui com medo dela. Porque ela tava andando perto do lago ali, ó. Todo nesses lugares, assim. E agora ela sumiu. Sumiu. Eu e a Laira, a gente tava lá naquele negócio ali, ó. Tá vendo? Aquele muro. Esse muro aqui mesmo. A gente tava ali atrás, ó. Escondida. Agora que ela desapareceu, a gente vai andar pelo lago. E a gente vai tentar ver se ela foi embora. Se ela sumiu. Então, vem com a gente. Porque vamos andar aqui. Se você vê ela, irmã. Aquela mulher. Aquela senhora. Você já fala pra mim. Irmã, ela tá ali. E eu vou ficar com essa pedra, tá bom? Tá bom, irmã. Cuidado aqui, Laira. Tá. Ai, tem que abaixar. Produção. Oi. Abaixa. A gente viu ela aqui perto. Então, vamos tomar cuidado, viu, Laira? Presta atenção. Tá. Imagina, eu tava sol. Pera, Laira. Tem alguma coisa. Eu tô ouvindo um barulho de panela. Eu também tô. Você tá ouvindo, Laira? Eu tô. Mas o que será que é? Não sei. Você tá vendo alguma coisa? Laira, você tá vendo a mesma coisa que eu? Eu tô. Tá vendo uma sombra preta? Tô, uma roupa preta. Calma aí. Com chapéu também. Sim, com chapéu. Pera aí. Ih, eu acho que é ela. Achamos. Tá parecendo que é uma bruxa do Halloween. Ai, irmã, eu tô com muito medo. Não parece que é uma bruxa? Parece, mas nem chegou o Halloween ainda. Calma. Caramba. Vamos atrás da árvore aqui. E eu vou tentar gravar. Espera. Não fala em alto. Senão ela vai ouvir. Não fala em alto. Calma aí. Vem atrás da árvore aqui, produção. Tô indo. Vai, produção. Eu preciso ver. Você tá atrás aí, Laira? Tô, irmã. Cuidado, irmã. Fica aí atrás. Você viu, irmã? Eu vi, irmã. Ela tá... Tem uma panela com ela. Deixa eu ver. Olha lá. Tá parecendo que tem uma bruxa. Eu vou tentar dar zoom. Olha isso. Tem uma bruxa do Halloween aqui, ó. Perto do lago. Ela tá comendo alguma coisa. Você viu? Eu vi. Será que é um monte de barata? Laira, vamos fingir que a gente vai passar lá perto pra mim gravar. Sim. Finge. Não olha pra ela. Tá. Eu vou gravar escondido. Tá bom. Vamos. Vamos. Vamos passar por aqui, galera. Olha lá. Parece que tem uma bruxa. Laira. O que? Vem pra cá. Anda reto. Galera. Tá parecendo que é uma bruxa mesmo. Laira, senta ali. Senta, Laira, pra mim disfarçar. Isso, senta aí. Perto do lago. Senta. Do seu lado. Não olha pra ela. Você tá ficando doida. A gente tem que disfarçar, Laira. Então vamos disfarçar, irmã. Disfarça. Tá. Nossa, que legal essa planta. Olha, irmã. Tem um monte de pato ali, ó. Nossa, um monte de pato. E aí, ela tá olhando, produção? Não, Larissa. Ela tá de costas. Ela tá segurando alguma coisa. Que legal. Os patos, né, irmã? É. Olha, cada um bebendo água. Sim. Que bonitinho. E aí, ela tá olhando, produção? Ela virou, Larissa. Ela tá olhando. Laira, fica aí. Não se mexe. Tá. Gente. Tem uma bruxa. Olha isso. Ah! É uma bruxa mesmo. Não, tô com medo mesmo. Calma aí. Laira, a cara dela é muito feia. Muito feia? Tenta disfarçar pra você olhar. Você viu? Sim. Tenta. Gente, a cara dela é muito feia. Ela anda com uma bengala. É. Olha o pé de fundo, Larissa. Olha o tamanho. Ah! Olha o cabelo dela. Laira. Parece que não é uma máscara. Parece que ela é uma bruxa de verdade. Ai, não. Laira. Acho que vai ter que ir embora. Eu acho melhor mesmo. Não era nem pra mim estar gravando. É. Ai, meu Deus. Não era nem pra mim estar gravando isso. Caramba. Eu nunca vi. É a bruxa do Halloween. O que é aquilo? Ela tá fazendo alguma coisa. Ela tá fazendo uma comida, Laira. Tá, irmão. Laira. O quê? Parece que ela não enxerga. Ela não conseguiu ver a gente, né? Não. Será que ela tem que... Eu acho que ela vai embora. Será que ela vai embora? Ai. Ai, Laira. E agora? Ela tá olhando. Não sei. Laira, fica de pé. Qualquer coisa a gente vai correr. Tá. Gente, gente. Olha isso. Ela tá andando. Olha, irmã. Olha o tamanho do nariz. Que bruxa feia, Laira. Irmã. Será que... Será que vamos... Atrás dela vamos correr? Não. Você acha que a gente tem que ir atrás da bruxa? Atrás da bruxa, depois correr. Parar. Não, Laira. A pessoa deixou alguma coisa ali no quiosque. Calma. Olha o cabelo dela. É branco, gente. O cabelo dela é branco. Laira. Sim. O cabelo da bruxa é todo branco. Essa bruxa existe. Bruxa existe, Laira, verdade? Bruxa existe, anão. O Halloween tá chegando e a gente achou uma bruxa. É. A gente encontrou uma bruxa no condomínio. Não acredito. Bem perto do lago, galera. O lago tá aqui, olha. Ela tava aqui nesse lago inteiro. Agora ela sumiu. Aveário. O aveão. Daniela. Olha. O 어머. O eve. Técnica. Obrigado.